Ora boas pessoal e bem vindos a mais uma parte de Bioshock Infinity Nós agora a ultima parte a gente foi apanhando alguns Algumas cenas Hummm Ai daqui por fora caralho Ai que por foda pa Ai daqui Eu não encontrei nada agora Eu não gosto de sofrer Não escute a gente Eu não consigo voar Eu não consigo voar Eu não consigo oh Eu vou manter meus olhos abogados 100 balas e sem nada Não, não, não Não, não 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 Estou completamente sem balas Sem nada Não 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 Eu acho que vi aqui uma Burst Weapon Tem Tem aqui Ah ok Não te interessa Que lindo Parece que Este assim já fica melhor Onde está Onde está Onde está Aqui 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 вот aqui 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 O que é isso? Parece que vou ter que... A puta fura isto. Eu encontrei um pouco de dinheiro, você quer? Aliás Já dava um jeito Acho que eu tenho ido embora Já agora, por aqui eu não vim Perdão Por acaso até vim Por acaso até vim, mas pode ser que eu tenha Que eu tenha aqui deixado alguma coisa para mim Não deixei nada Não deixei nada Ok, foi uma grande a batalha Vou pôr aqui o teste de medo Foi uma monstruosa batalha Por aqui, o que é que há? Não há aqui nada Muitas balas estão aqui Ah, fixe Muitas balas estão aqui Isto já apanhei A garantia O que tem tempo para todo aquele papel? Dólar Bíblas Temos aqui um autosave Ok, temos aqui um autosave Vολos Min Bíblas Víblas O que é isso que eu quero? Increase o factor of range Increase o ratio O que é isso? Vou deixar aqui o dia Esta é para a praça principal Acabou Não há nada para nós Você também é morto? Eu fiz um foto de seu funeral Sim, e fiz um absoluto hábito Não espera uma foto de uma causa To compress so... lifelessly. That's insanity. What proof would you have that Mr. Fink would hurt the Luteces? The Luteces told me. The Luteces? When? Yesterday. Yesterday morning. Rupert! They've been dead these seven days. The Luteces There's a lot of people. Die, son of a bitch. Die, son of a bitch. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado por vir novamente! Vocês foram me parceiro ou não? Ele matou a Lady Costoff. e qualquer um que sabia a verdade era melhor morto do que morreu hipfire se calhar fiz mal e devia ter utilizado e devia ter apanhado e ter apanhado o doce e cheira-me que isto vai ver mal oxalina no chesco não é minha mãe e você nem ele matou você ambos eu sei que você me odeia por não ser sua filha e eu te odeia por não ser minha mãe não termine vai me parcer aqui a dar o cocô Vamos lá. 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 Vamos lá.